Bem, Boturão, agora estamos aqui com o deputado federal Protógenes, e que também veio participar desse momento histórico para a nossa região. Autorga de viabilizar o aeroporto metropolitano da Baixada Santista. Deputado, como o senhor vê o aeroporto aqui na nossa região, e quais os benefícios que o senhor enxerga para a população da Baixada Santista? Primeiramente, eu como morador do Guarujá, deputado federal da Baixada Santista, eu considero a nossa missão quase cumprida de toda a classe política, acho que todos estão de parabéns, porque foi um esforço conjunto. Eu mesmo me empenhei já com o comandante da base desde quando ele assumiu da pretensão da privatização do aeroporto, da municipalização e privatização mesmo, da iniciativa privada estar investindo no nosso aeroporto e criar um sistema modal eficaz. Porque nós temos aqui ferrovia, nós temos porto e tem esse aeroporto, essa base aérea que praticamente estava inativa. E agora, com a exploração do pré-sal, ela se tornou uma estrutura viável e uma estrutura promissora de desenvolvimento. Eu mesmo coloquei emenda parlamentar no intuito de reformar a pista, os recursos vieram e deram condições a essa iniciativa da Secretaria de Aviação Civil, do ministro Moreira Franco, reconhecer a importância de municipalizar o nosso aeroporto. O meu trabalho agora, para o ano de 2014, vai ser encaminhar recursos, mais uma vez, não agora para a reforma que eu já encaminhei, mas para aumentar a pista em 200 metros. Conversei, agora há pouco, com o comandante da base aérea, com o ministro Junit Saito, que demonstrou, assim, uma posição muito favorável a essa proposta e dizendo da viabilidade, inclusive, da importância de ter esse aumento da pista e que nós ficaremos com a pista compatível ao aeroporto de Congonhas, com a possibilidade de receber aeronaves de passageiro do porte que hoje o aeroporto de Congonhas recebe. Bem, deputado, eu estava comentando, né, a nossa Baixada Santista, como todo o Brasil, vem sofrendo sério com o problema das drogas. O senhor veio comentando que o senhor é presidente? Eu sou presidente do Congresso Nacional de Combate ao Crack, estou integrado ao Plano Nacional de Combate ao Crack, que foi desenvolvido pela presidenta Dilma Rousseff. Estamos trabalhando há três anos no combate ao crack e a nossa frente está hoje no Estado de São Paulo, trabalhando com o governo federal, com o governo do Estado de São Paulo, o governo do Geraldo Alckmin tem demonstrado, assim, uma sensibilidade, uma importância muito grande se integrar no programa e já se integrou no programa há dois anos atrás e agora à frente. Ele está, nesse ano de 2013, já finalizando o seu trabalho e dando continuidade em 2014. Nós só vamos sair daqui desde o momento que São Paulo saia dos mapas estatísticos como a cidade que maior consome crack do Brasil, como a cidade que tem a maior quantidade de dependentes químicos do Brasil. Então, é um desafio para a frente parlamentar. Temos tido apoio do governo federal, das três partes, do Ministério da Saúde, com o ministro Padilha, do Ministério da Educação, com o ministro Aloysio Mercadante, do Ministério da Justiça, com o ministro Eduardo Cardoso, do Ministério do Desenvolvimento da Ação Social e também do governo do Estado de São Paulo, que tem um grupo de trabalho muito importante, coordenado pelo doutor Laranjeira, pelo médico, o doutor Davi Wippe, que está na Secretaria de Saúde, junto com o doutor Wilson Polara. E temos reuniões semanais, tanto no âmbito do governo federal, quanto no âmbito do governo estadual. Porque é um desafio nosso, nesse tema crack é possível vencer, não se tem disputa política. Não se há que fazer disputa política nesse flagelo social que está dizimando a nossa infância e juventude. E mais, e para nós na Baixada Santista, se torna mais importante esse trabalho de combate ao crack, porque nós somos uma área portuária. É o maior porto da América Latina, onde o que transporta muitas coisas boas, também vem muitas coisas ruins também. E nisso, nós temos que ter essa preocupação de combater as drogas aqui, nesse sistema aeroportuário, e agora no sistema em que não vamos ter um aeroporto municipalizado. É isso aí, agora a palavra é do deputado federal. Imagens, Rafael Serafim, eu aqui da base aérea do Guarujá para o painel regional em debate. É com você, Boturão.